Fala pessoal, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e sejam todos bem-vindos. Você está chegando aqui agora, está conhecendo o canal agora, chegando de paraquedas, me vendo esse cara aqui todo cabuflado no meio da selva. Para quem não me conhece então, meu nome é Clerson e eu sou biólogo. Hoje, como vocês podem ter visto no título, é sobre a formiga leão, um animal muito incrível. No meio das trilhas, está vendo esses buraquinhos de terra no meio dessa trilha aqui, que já é um chão calçado, mas aqui tem vários daqui para frente. A formiga leão, na verdade é a larva da formiga leão que fica no meio desse tipo, como se fosse uma areia movediça, um buraquinho. Eu não sei se ela vai aparecer aqui, eu não quero mexer muito. Ela fica no meio, certinho. Bom, aí acho que eu já acabei com a armadilha dela, mas ela constrói outra. Mas o interessante é o quê? Nesse meio, as formigas, com certeza deve ter algum formigueiro aqui por perto. Tem, tem um aqui, está vendo? Esse é um formigueiro. Aí o que a formiga leão faz? Provavelmente esse formigueiro de formiga cortadeira ou coisa, ou outro tipo de formiga. Aí o que essa formiga leão faz? As larvas dela, elas cavam esse buraco, nesse formato, né? E quando passa uma formiga, ela vem vindo por aqui, por exemplo. Espera, deixa eu tirar a sombra do meu dedo. Aí ela vem andando por aqui e começa a cair. Ela não fica, não dá estabilidade porque a areia é muito fofa, está vendo? Ela vai e cai logo no centro, lá onde as garras da formiga leão pegam ela. Muito interessante, não é mesmo, pessoal? E elas são oportunas porque elas constroem perto dos formigueiros. Acho que ao longo aqui tem várias. Ali, tem um formigueiro aqui, ó. Está vendo? São de formigas cortadeiras. Mas aqui tem vários buraquinhos. Olha. Tem vários. Eu achava, eu não sabia o que era, mas eu já conhecia a formiga leão. Deixa eu voltar aqui pra mim. Eu já conhecia a formiga leão. E eu... Quando eu vi aqui, nesse local, eu fiquei na dúvida. Eu pensei, será mesmo que é a formiga leão? Eu não sabia nada desse inseto, sua distribuição, alguma coisa do tipo. Aí eu procurei saber e descobri que realmente é ela mesmo. Mas até hoje eu não vi nenhuma. A larva dela, no caso, né? Que é a larva dela que fica enterrada, que captura as formigas. Olha, espera, deixa eu mostrar pra vocês. Parece que tem uma aqui. Não sei se a cana vai conseguir pegar. Parece que tem uma formiga morta aqui dentro, no meio. Tem aqui. É uma cortadeira. Tá vendo? Ela já caiu na armadilha. Olha que massa. Mas a formiga, a larva, não pegou ela, não. Mas bem boa hora que ela vai pegar. Porque ela tá quase morta. A formiga, eu mexi nela aí. Vocês viram? Tá vendo a formiga? Ela não mexeu muito, tá morta. Então, provavelmente, a larva da formiga leão vai pegar ela. E vai, com as suas presas enormes. Vou deixar a foto dela aí, aqui. Ou aqui, pra mostrar como é que ela é mesmo. E sempre na descrição do vídeo, tem sempre uma postagem relacionada ao vídeo. Ou, sim, relacionada, ou de uma maneira mais complexa, né? Explicando detalhadamente, que aqui a gente mostra mais a curiosidade da natureza, no geral mesmo. Aí, no nosso site, sempre tem os temas mais aprofundados, né? Então, se você chegou até aqui no vídeo, viu tudo, gostou, joinha pra gente, né? Pra deixar o nosso canal lá no alto, pra mostrar as curiosidades da natureza. E também, inscrever, se não se inscreveu até agora, inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho, pra você ficar ligado sempre nas curiosidades que a gente sempre vai trazendo aqui, né? Pra você ficar ligado no âmbito geral do canal. Que a gente sempre traz vídeos bacanas, assim, na natureza, né? Explicando de maneira mais simples. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou retar mais um pouco, pra não cair na armadilha da formiga leão. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.